mas agora ele vem com a filha do palhaço que é essa história aí, protagonizada pelo Demick Lopes também, que é um grande ator que faz um ele depreta uma personagem aí ele é humorista, né, no Ceará só que ele tem uma questão pessoal aí pra resolver que é essa ausência da paternidade, ele não é um pai presente por várias questões aí que o filme traz sobre a vida dele e de repente a filha dele aparece uma aproximação aí pra vida dele, e isso começa a causar várias sensações entre esses personagens, pai e filha, a filha precisa entender o que o pai faz como o pai se relaciona com as pessoas, com a vida com a profissão, tem uma mãe também ali que fica coordenando essa filha, mas tem essa vivência dos dois, e tem momentos muito bonitos do filme, assim acho que o Pedro traz essa beleza familiar aí, esse reencontro dele, né, porque é um cara, o Demick interpreta o Renato, que é um cara que não conhece muito bem a filha dele ela cresceu longe dele, agora eles precisam se reconectar, né, eles precisam reconstruir essa relação deles e tem uma coisa muito bonita no filme pessoal também, que o Pedro Diógenes se inspirou num primo dele que era humorista também era um primo distante, assim, ele não tinha tanto contato que infelizmente faleceu esse ano o Paulo Diógenes que interpretava a Raimundinha e o Ceará é muito conhecido pelo humor cearense, né, os filmes cearenses aí a gente viu a comitiva do Ceará esse ano em Cannes com o filme do Carim esse ano ali na entrevista o Pedro Conta que acho que serão seis longas cearenses que serão exibidos no cinema que vão estrear nos cinemas então é uma ascensão do cinema cearense também trazendo essa cultura e o Pedro trata o humor cearense de uma maneira muito bonita sem os estereótipos obviamente porque ele é cearense então ele sabe muito bem do que ele está falando e o que ele quer mostrar então eu acho muito bonito esse filme e tem uma cena musical que ó maravilhosa eu amo esse filme o Demi é maravilhoso e ele faz essa personagem a gente não chega a dizer que é uma drag queen porque ele é uma personagem de humor fica nesse ínterim ali mas ele é muito engraçado ele é maravilhoso e passa também por esse ponto da Joana que é a filha que é a Liz acho que ela está deve ser o primeiro papel dela foi a primeira ela fazia teatro no colégio mas ela foi o primeiro longa dela depois ela fez já outros filmes do Ceará lá no Ceará mas foi o primeiro papel foi cast mesmo foi teste porque o Demi ele escreveu o roteiro pensando nele ela foi teste não e ela está incrível e ela faz essa menina que você não sabe assim e eu imagino também o medo de um pai de qualquer pai de não ser admirado pela sua filha ainda mais uma filha que chega depois de já estar adolescente que não tem contato com o pai e ela vai aprendendo a admirar amar e a conviver com esse pai que faz um papel feminino de humor em vários inferninhos por falar em inferninho não é que ele se apresenta em grandes casas de show ele se apresenta em lugares super decadentes humildes mas ele é um grande humorista ele é um cara maravilhoso e o Demi que é um ator maravilhoso também e você falou do elenco e dos talentos cearenses o Yuri que é o grande ator que está em inferninho que eu adoro o Yuri Yamamoto está em Motel Destino e o papel dele tem um pouquinho leve humor ali e ele estava em Cannes um ator maravilhoso eu amei ver vê-lo em Cannes imagina de inferninho para a competição oficial de Cannes e que esse filme seja muito assistido o Filha do Palhaço porque realmente tem um diálogo maravilhoso com o público e a gente precisa desse diálogo né Vitor é e tem um elenco cearense talentosíssimo tem o Jesuíta Barbosa aí também que é um grande nome já conhecido nacionalmente que faz uma participação no filme e o Pedro elogia muito o trabalho do Jesuíta a entrega dele mas tem aí um elenco que tem inclusive um ator que eu gosto muito do Ceará que é o Davi Santos o Davi ele é palhaço também na vida real eu digo trabalha como no ofício dele além de ser um é um grande ator que está aparecendo em vários outros filmes ele está no Represa ele está no Quando Eu Me Encontrar ele está no Motel Destino ele estava em Cannes com a galera toda vai fazer uma série agora ele está em todos os filmes do momento é um grande ator é um grande artista e é um elenco super repleto de talentos além do Jesuíta do Demick e da Liz tem a Ana Luísa Rios que fez o filme do Petros que foi premiado ele é um prêmio especial do Júri em Gramado pelo Mais Pesado é o Céu tem a Jupira Carvalho tem o Rafael Martins que também fez o faz o Coelho no Inferminho enfim tem uma galera muito talentosa na Filha do Palhaço nesse filme belíssimo do Pedro Diógenes e acho que vamos encerrar esse plano geral muito bonita belissimamente eu ia falar muito bonitamente exatamente vou falar aí neologismos e por falar em melodrama esse Filha do Palhaço é um belíssimo melodrama tropical que tem humor também isso que eu acho que é uma característica muito legal nossa que a gente traz aí esse melodrama familiar mas com humor quebrando as expectativas que pai é esse e todas as formas que pode se exercer a paternidade o que é família também acho que o filme traz muito isso de um jeito muito lindo desce essa palavra mas de um jeito muito orgânico tá tudo ali dentro da história do drama dos personagens e um momento melodramático da trilha sonora eu não vou cantar aqui mas gente não não cante não estrague por favor o que vinil desse filme é qualquer coisa gente maravilhoso vamos dar uma pista ele tem a ver aí com o nome de alguns personagens tá tô sentindo falta Flávia pelo amor de Deus Flávia vamos embora beijo pra você que bom que está de volta ao Brasil semana que vem tem mais plano geral mas agora a gente fica então com Pedro Diógenes falando de A Filha do Palhaço Joana eu queria te dizer que sei que foi muito tempo que a gente passou sem eu ter tanta coisa pra te dizer filha filha minha filha Joana eu queria te dizer que eu tenho que pegar uma coisa aqui perto você não quer vir comigo? pode ser é primeiro que pra mim assim tá sendo maravilhoso a recepção a relação do filme com o público né é um filme que as pessoas se identificam que as pessoas se envolvem muita gente se emociona chora ri então eu acho que é um filme que consegue de certa forma se comunicar com o público e chegar no público de uma maneira muito direta e isso pra mim é uma grande novidade assim dentro da minha trajetória né esse é já meu oitavo longa mas é o primeiro que tem essa relação tão direta com o público tão próxima com o público e aí foi maravilhoso assim poder ver o filme chegando no olhar do outro e fazendo sentido pro outro filme né teve uma bonita trajetória no circuito de festivais aqui no Brasil exibições muito diferentes assim desde a exibição aqui na Mostra de São Paulo então uma coisa num cinema com um público mais cinéfilo mais acostumado a frequentar a sala de cinema ou uma exibição na Mostra de Gostoso que aí é outro cinema céu aberto na beira da praia com um público ali das cidades de Gostoso e das cidades próximas um público que não tem acesso a cinema não tem nenhum cinema próximo ali e tanto o público cinéfilo ou esse público que não tem muito contato com o cinema o filme conseguiu se relacionar então eu acho que é um filme que o espectador voltando com olhos corações e mente aberta o filme pode chegar e pode envolver e pode causar reflexões e emoções essa marca do humor lá no Ceará é muito forte é uma característica e que muitos artistas trabalham com isso inclusive artistas que saíram do Ceará para poder fazer sucesso fora de lá que fizeram sucesso no Brasil todo a maioria dos artistas são ligados ao humor mas muitas vezes esse humor como você falou pode levar a um estereótipo que nem sempre vai ser o que me representa assim por um lado então eu fico muito feliz de ver o cinema cearense sendo múltiplo sendo diverso podendo ter várias representações diferentes do que é ser cearense porque a partir do momento que a gente fecha numa caixinha eu acho que a gente está limitando muito e muitas vezes o humor do Ceará é tratado dessa forma como se fosse uma coisa fechada uma coisa que não tivesse outros desdobramentos e eu acho que tanto o humor quanto a arte quanto se representar o que representar o que é o cearense tem que ser muito múltiplo e aí é um ano muito especial do cinema cearense vai ser sei lá vão ser lançados no cinema no circuito comercial acho que seis longas do Ceará esse ano e isso é um um recorde assim é um momento muito especial e filmes que eu acho que são muito diferentes e que estão retratando o cearense o fortalezense o nordestino cada um da sua maneira e isso é muito importante para isso para não limitar a gente para não para a arte cearense não estar fechada numa caixinha só cumprindo a expectativa do outro acho que a gente está aí para também se reinventar o que é ser esse cearense propor outras coisas então mesmo que o filme parta desse humor que é essa característica tão marcante o filme tenta mostrar o outro lado como você falou assim quando desce do palco quando se fecha a cortina quando tira a maquiagem o que acontece com esse humorista quais são os dramas quais são as complexidades então o filme tenta também usar o humor cearense mas também mostrar outras camadas dessa possibilidade também do humor mas também de como nos representar como representar o cearense no cinema esse é o casal mais estranho que eu já vi aqui e eu já vi muito casal estranho por aqui ela é minha filha eu acho que o filme a gente pode dizer que tem dois grandes temas e que eu me relaciono muito intimamente com esses temas que um é a paternidade e aí o filme é muito instigado pelo nascimento da minha filha mas também pela morte do meu pai então essa possibilidade da paternidade tanto como ausência mas também como presença e essa questão do humor eu tenho uma relação pessoal por conta do Paulo Diógenes que é um humorista muito importante lá no Ceará um dos percussores desse tipo de humor com a personagem da Raimundinha e pelo fato de eu ser primo dele não que a gente fosse próximo são idades muito diferentes mas eu sempre acabei sabendo de fofocas de bastidores de coisas que aconteciam na vida dele pessoal da relação dele com a família das dificuldades da profissão da relação dele com drogas que ele teve então assim sempre chegou pra mim coisas que estavam fora ali do palco e eu acho que foi isso que me instigou a trazer isso pro cinema e aí eu hoje olhando pra Raimundinha e pro Paulo Diógenes eu percebo que o próprio Paulo Diógenes sempre fez questão de levar esse outro lado também pro seu pras suas apresentações assim eram apresentações de humor de humor bem escrachado e tal mas no final ele sempre tirava a maquiagem tirava a peruca tirava o figurino tocava uma música muito emocionante que o nome é o amor do palhaço e era um momento de muita emoção do filme que ele fazia questão de mostrar esse lado triste também é até um clichê o palhaço triste mas que é um clichê porque talvez seja verdade deve ser muito difícil trabalhar com fazendo os outros rirem quando na nossa na vida pessoal desse artista talvez falte motivos pra rir é um filme muito focado no roteiro na dramaturgia e isso leva a ser muito focado no elenco no trabalho dos atores e das atrizes e lá no Ceará não falta talento pra isso então assim tem muita gente lá que eu gostaria de trabalhar e aí nesse filme aqui foi uma mistura de formas diferentes de chegar no projeto teve o Demick que o roteiro já foi escrito pensando nele que é isso que já é um cara que tem muita experiência que já tinha trabalhado comigo em outros filmes então ele foi isso o roteiro já foi escrito pensando nele teve a Liz que faz a outra protagonista a Joana no caso dela foi um casting que a gente fez e ela foi passando em vários desses castings desses testes até chegar nela e ela era uma pessoa que não tinha nenhuma experiência com cinema já tinha feito teatro no colégio mas não tinha nem muita noção do que era fazer cinema e isso eu acho que contaminou todo o processo porque aí eu acho que todo o processo foi muito pensado nessa pessoa que estava vivendo isso pela primeira vez desde a escolha da equipe até do tempo de como filmar da data tudo foi muito pensado pra ser um processo carinhoso e humano com essa pessoa que estava vivendo isso pela primeira vez aí teve o Jesuíta que foi outro processo é um cara que eu já tinha trabalhado antes num curta do Leonardo Moura Matheus eu fazendo o som e ele atuando e ali eu já vi o tanto que o cara era muito talentoso e muito dedicado e também gente boa uma pessoa massa de convivência e aí ele viu no viu um filme anterior meu que é o Inferninho um filme que eu dirigi junto com o Guto Parente e quando ele viu o Inferninho ele entrou em contato dizendo ó amei o filme e num próximo aí se tiver um papel pra mim é só me chamar e aí eu peguei isso e levei a sério e aí quando a gente estava começando a produzir A Filha do Palhaço eu procurei ele fazendo esse convite e aí ele aceitou e foi de uma generosidade gigante porque esse é um cara que estava fazendo sucesso nacionalmente com novelas série filme teatro e topou voltar lá pra Fortaleza onde ele tinha começado com um papel secundário um quadruvante mas que tem sua grande importância e de uma generosidade gigante com todo mundo e uma entrega então foi muito massa aí tem a Ana Luisa Rios que era uma atriz lá do Ceará que eu admiro muito que eu já tinha trabalhado com ela já nos dois ou três filmes e era uma personagem muito difícil também que tinha poucas cenas são duas ou três cenas pouco tempo de tela mas com uma importância dentro da dramaturgia dentro da narrativa do filme gigante então tinha que ser alguém que fosse muito bom que pudesse chegar marcar mas ao mesmo tempo não levar o personagem para caminhos que a gente não queria então tinha que ser uma grande atriz pra fazer esse personagem e aí a gente convidou ela teve a Jupira Carvalho que foi uma pessoa que eu por um acaso no meio da pandemia naquela época que a gente ouvia e via muita live muita entrevista eu acabei vendo uma conversa dela e pensei putz gostaria muito de trabalhar com essa atriz e aí quando a gente estava fazendo o filme eu chamei ela o filme também tem muitas participações de pessoas que trabalham com humor lá no Ceará fazendo personagens diversos tem a Patrícia Nassi que é uma pessoa que trabalha com stand-up lá tem o Davi Santos que é um cara que é palhaço e que faz uma participação no filme tem a Valéria Vitoriano que é uma deusa lá em Fortaleza que faz a Rociclé é um personagem importantíssimo que a gente chamou para fazer um personagem de uma freira então foi um filme que tentou juntar um bocado de gente um bocado de gente que trabalhava com humor lá no Ceará tem a Patrícia Dalsos que vem das Travestidas que é um grupo de teatro também que trabalha com outro tipo de humor mas que não deixa de ser com humor então é isso cada pessoa surgiu no filme de uma forma diferente mas o filme tentando agregar o máximo de gente possível você é tão careta quanto os outros pais ah você notou eu tô me esforçando viu eu tô me esforçando não eu tô me esforçando